Esta é a nossa chance de brilhar, estamos prontos para sermos campeões. Juntos somos imparáveis, vamos fazer história. Esse é o nosso momento, tudo o que fizemos nos trouxe até aqui. É hora de mostrar do que somos capazes. Dois Jaguários versos, final do Campeonato Municipal de Fute 7, Taça Rogério Pereira. Neste sábado, a partir das 18h, o Jornal de Esportes de Jaguaruna. Venha torcer!